Eu sempre me lembro o que houve entre nós É muito difícil esquecer de lembrar Foi muito bonito, foi felicidade Amei o teu corpo, te fiz demorar Hoje no presente vivo do passado Me restou apenas a recordação Porém não me canso de sua lembrança Te levo pra sempre em meu coração Te amei na reuma no começo da manhã O sol nascendo viu nosso amor Quando ele se pôs, você também se foi E a lua veio assistir minha dor Te amei na reuma no começo da manhã O sol nascendo viu nosso amor Quando ele se pôs, você também se foi E a lua veio assistir minha dor Teus olhos pequenos, mentindo meu corpo Pizeram a minha cabeça, meu bem Mas tenho certeza que você não sabe Pisaram meus olhos chorarem também No lugar distante, bem longe daqui Nosso amor se fez e ali mesmo morreu Mas tenho comigo uma dor gostosa Quem amou teu corpo primeiro fui eu Te amei na reuma no começo da manhã O sol nascendo viu nosso amor Quando ele se pôs, você também se foi E a lua veio assistir minha dor Te amei na reuma no começo da manhã O sol nascendo viu nosso amor Quando ele se pôs, você também se foi E a lua veio assistir minha dor E a luarze veio